Ora bem vindos a mais um episódio de Metal Gear Solid Espero que gostem Aí vamos nós Olha o que temos por aqui Receber primeiras Rewards O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada Aqui também não Vamos fazer uma missão Vamos fazer esta Missão acertada Deploy Língua Franca Língua Franca Já vamos no Episódio 14 Enf Alemã Uma pequena área brasileira Vos policiais doaudos Est Macron Eu acho que não aterramos muito longe da missão Não, 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 não. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 They won't hesitate to kill him. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. They won't be able to interrogate anyone. The cells and interrogation rooms are separate places. You found the interpreter. Now follow him to the target. Boss, we'll just have to interrogate him to find out where the target is. We got the interrogation location out of the interpreter. He also said it will begin at night. He also said it will begin at night. He'll be starting anytime now. Hurry! Interrogate him. Find out what he knows. Analysis. Analysis complete. Analysis complete. Hold on. Hold him off. Extraction arrived at motor base. Unifuncionado. Extraction falha. Isso não é o objetivo. Orders são que apenas o Viscount se escuta. Não entendo por que ele recebe o tratamento especial. Mas eu não imagino que seria um problema para salvar os outros prisioneiros também. Esse prisione não era o objetivo. Nós temos mais informações. Eles vão para o interior. Nosso objetivo de rescatar foi atrás de algum tipo de plot. Cabeça, eu fiz uma pesquisa. E parece que o inimigo nos deu essa missão através de um representante. Obviamente ele não pode nos contactar diretamente por causa do seu predicamento. Mas ainda, algo sobre esse Viscount não adiciona. A FFIDA de Jânia! A FFIDA de Jânia! A FFIDA mais um privado. A FFIDA de Jânia! Vão at보ar aozewo! A FFIDA de Jânia! Os puntem meus alunos! O que é isso? 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 Agora que é isso. O que é isso? O que é isso? É isso que ireia. Eu tenho tudo, viu? Desculpa. Gain altitude. Excerpon. Parn, rapaz? Chegamos. Oh, é isso. Você conseguiu sair da região mas de berat. Não manifesto no inimigo. Mission complete, boss. Extraction chegou na mother base. O projeto de desenvolvimento tem sido adicionado. Missão completa. Boa trabalho. Boss, um dos outros prisioneiros britânicos nos enviou sobre o Viscount. Acontece que ele é um real two-faced son de b****. Ele estava planejando obter o direito do MPLA para ele, em torno de trocar a aliança do CFA do Unitar Rebels dos anti-governmentos do MPLA para o state-backed MPLA. Ele escutou isso dos Afrikaners, mas uma vez que ele pensava que o jogue estava em cima, ele tentava pegar os outros prisioneiros britânicos e pegar. Os Afrikaners capturaram ele, e foi quando ele pediu para nos rescatar ele, e apenas ele. Eu vou colocar ele na briga para o momento, mas nós talvez precisamos ser um pouco persuasivos com esse. Por favor, Boss, nós temos algumas notícias interessantes de nosso amigo, o Viscount. Ele mencionou que mais de alguns PFs na região comprouxam de walker. O CFA é o mesmo. Essa é a tecnologia de armazenamento soviético, e ainda é um protótipo. Só que o Cipher pode estar lendo para os PFs. Mas a pergunta é, por que? Temos aqui dois amarelos. Presumo que sejam bons. Boss, uma das mais recentes missões que vem aqui é conectada com o Walker Gears. Essa pode ser a nossa chance de se abrir no Cipher. Veja uma olhada na sua missão, Leste. Não, 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 não. Eles estão se abençando muito rápido. Claro, os cavalos de walker podem operar em qualquer terra. Há mobilidade só tão boa na jungle como no deserto. Isso iria ser em handy em um lugar como a África. São módulos que podem um dia ser usados como sistemas de armas nucleares. E com isso em mente, os números são muito grandes. Eu acho que tem uma coisa que me torna invisível. É tudo isso. É tudo isso. Isso é sobre necessidades. Para as roupas pequenas como a maioria dessas forças privadas, esse produto é um sonho de verdade. É o que vai além dos PFs. Essa é a arma última, a fruta desigualdade. Para quem tem um inimigo para lutar e as pessoas para defender. A nuclear deterrent. Exatamente. Parece familiar, né? PFs estão todos operando por seu palco. Você criou essas formas. Mas poderia ser a nova arma em África que Emmerich falou sobre? Se é, por que o Cipher está deixando todos os irmãos e seus irmãos sejam suas mãos em uma? O que vem depois? Vendendo armas nucleares em abertura, fazendo-lhe propriedade? Por que não dê-lhe uma tentativa? Então o próximo vai realmente serão... É, tá bom. O homem que estamos lidando com não é louco muito para fazer um suicídio pegado no mundo. Então, o que assim, o que é o Cipher realmente? A ver depois... Pai... Por favor, escolta uma missão. Unite desfazada. Ok 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 Tilt camo. Que está isto? É claro. Deploy. Deploy. Of Angola. Also known as the MPLA. The PF at Dittadi Abandoned Village has been supplied with Walker Gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them. Extract them. Whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker Gears supplier. Cipher. Good luck boss. Good luck boss. Good luck. Be careful down there boss. If you stir things up the enemy will counter-attack on their Walker Gears. That would complicate things. Handle this carefully. Ay imcabra. Oh. Ah no. No fall out. Oh. Ah no. No fall out. Come down. I'm going to burn. Come down. Oh no. I'm going to kill one. Oh no. Oh no. Come down. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pelo menos pus mais um lugar para posar. Tchau. 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 . 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 Ok, despegue! 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 Despegue o resto para nós! Despegue! Cuidado por nós! Despegue! Acho que eram três! Despegue! 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 Não são dois! Bem, vamos embora! Ele também está chegando! Despegue! 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 A gente não se envolveu nada além de Sainer. É isso aí, a empresa que criou o Mvinda Oilfield. Então, Sainer foi apenas um fronte para Cipher. A resumplência não vai acontecer ainda. Mas nós sabemos que os caminhos de walker são transportados do aeroporto Nova Braga. Parece que há uma rede de distribuição na savana que liga todos os caminhos de P.F. Eu vou deixar o time de intel investigar esse network. Se Cipher está enviando P.F. com os caminhos de walker, os caminhos de P.F. devem oferecer algo em volta. Nós seguimos o caminho de dinheiro, e nós podemos encontrarmos apenas no Cipher. Cipher estávamos no Cipher. Cipher estávamos no Cipher. Cipher estávamos no Cipher. que normalmente se envolveu a savana. No papel, é só recursos de P.F. que vão para o governo. Mas a segurança é muito mais pesada. No final, é muito importante ver. Vê uma olhada na missão. Pega aqui para o helicóptero. Por favor, especificar um projeto. Mais um challenge feito. Por favor, pera seja esclarece. Por favor, apsa é o chão. Por favor, apsa é a noose. Mas não é mais uma olhada na missão. O que você sabe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde é que é a Quai? Onde é que é a Quai? Puxa, espera-se uma lebarinhanta A CIDADE NO BRASIL 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 Ah tá aqui Agora não dá pra penhar isto O último membro que tentou adivar ela é respirar através de tubos Além disso, ela é completamente cooperativa Ela entende inglês, mas nunca fala, sube ou respirar O que? Bem, não com os céus, pelo menos Ela respirar através de sua pele A roupa vai se desfocar A roupa está bem, mas ela não pode ser subterrida O que está errado com ela? Ela está bebendo A pele de pele Ela está bem? Ela está bem Ela só não pode mover quando ela está tomando água Olha Você vê isso? Ela já deixou as coisas desde que ela chegou Ela não comecei Ela não tem nada Nunca Ela é fotossenthesis Fotossenthesis? Isso é a dúvida do staff do médico? Não, o juro ainda está fora É a única explanação do que nós vimos A gru tinha um homem com essa habilidade e um cobre Nós não pensamos que ela é contagionária Mas alguns do staff Ela não conseguem Ela não conseguem Ela começando a afetar a moral Ela não pode enviar ela em uma missão? Por ela? Não Mas como você sabe, ela tem habilidade Por que não levá-la para uma das suas missões? Ela parece que você gosta Claro Claro Só se você acha que ela será útil A próxima vez que você vai sair, você mantém ela em mente Tchau 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 Maravilha Tchau Ok Se inscreva no canal. 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 E aí? There's more than I can say for the others. There's nothing damn fine about this... thing. There's more than I can say for the others. There's more than I can say for the others. There's more than I can say for the others. Ela pode ver cada arma indivídua. E a percepção de profundidade. Quer entrar? Isso é ridículo. Ela não fala. Como você poderia ficar em comunicação? Certo. Eu gosto de trabalhar solo, de qualquer forma. Eu acho que você está acostumbrado a trabalhar com Quiet. Eu não tenho problema com ela dar algumas novas armas. Eu já falo com a equipe de R&D. Funcionamento fechado. Ser um Sniper de Sniper, há duas tarefas que você pode dar Quiet. O primeiro é infiltrar um posto em frente de você e escutar os posições inimigos. O segundo é enviar ela para uma posição de Sniper de Sniper e fazer ela cobrir sua infiltração. O tipo de apoio de Sniper de Sniper que ela vai dará dependendo da arma que você dá. Por favor, isso é tudo que ela está capaz de seguir as ordens. Disposta. Vamos fazer mais uma Sniper de Sniper de Sniper de Sniper de Sniper de Sniper de Sniper. Vamos fazer mais uma Sniper de Sniper de Sniper de Sniper. Vamos fazer mais uma Sniper de Sniper de Sniper de Sniper de Sniper. Vamos fazer mais uma Sniper de Sniper de Sniper. Vamos fazer mais uma Sniper de Sniper de Sniper. Vamos fazer mais uma Sniper de Sniper de Sniper. Extraction arrived at Metabase. There are two platinges. É um digitalismo. É toxic, mas também pode ser usado como medicina. Nós ouvimos que tem um interpado inglês de Afrikaans operando em algum lugar naquela área. Se você extrairá-lo, pode ser bastante útil para nós. Oh, meu Deus. Análise complete. Extraction arrived at mother base. Tchau. 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 Oh, porco! This is Piquot, arriving shortly at LZ. This is Piquot, on station at LZ. Getting altitude! Parting! Extraction arrived at mother base. Demeric is developing a walker gear for you and is supporting the R&D team from confinement. We're continuing to monitor him to make sure he doesn't try anything. Development complete. Let's go to the bridge. Whatever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, amiguinhos. Vou acabar o episódio por aqui. Amanhã há mais. Obrigado e se gostarem, subscrevam-me, por favor. Ajude um calhar a crescer.